Como resolver? Código não chega em meu celular para recuperar a conta do Google. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui o Souza do canal Tutoriais Souza. Sejam bem-vindos ao canal e para você não perder nenhum detalhe desse vídeo, assista até o final e sem enrolação vamos para o vídeo. Antes de começar, já vou passar uma dica extra para vocês aí. Só lembrando, você só consegue alterar alguma coisa em sua conta se você tiver acesso. Então, este vídeo é para quem fez essa alteração e depois perdeu o acesso à conta. E quando tentou mais uma vez, já não tinha mais acesso à conta e viu que o número antigo constava ainda lá. Essa primeira dica é para quem alterou o número e não está recebendo esse código de verificação para recuperar sua conta do Google. Mas acompanha aí as outras dicas que é para quem mantém o mesmo número ainda e não está conseguindo receber o código também. Aqui na ajuda do Google, eu encontrei essa pergunta aqui de um usuário. Quanto tempo para o Google atualizar o contato de autenticação da conta? Eu fiz a troca do número de contato nas configurações da conta, mas quando vou solicitar a troca, a senha, por exemplo, ele pede a autenticação. E a única opção é o envio de um SMS com código para um número que não possui mais. Tenho que esperar um determinado tempo para atualizar esse número de autenticação? Então, vamos ver aqui a resposta recomendada. Bom dia! É um sistema de segurança da Google que não permite que um novo número seja usado para fazer mudanças significativas na conta Google. Pode levar de uma a duas semanas para que o novo número possa ser utilizado. Então, se você alterou esse número por esses dias, aguarde mais um pouco. E essa foi a primeira dica. Você vai entrar no seu navegador Google Chrome e vai digitar bem assim, ó. Ajuda do Google, código não chega. Você vai ver que vai aparecer vários resultados. Mas você vai buscar esse aqui. Ajuda do Google, código não chega. Lê essa mensagem aqui, que é muito importante você estar atento também. Clica aqui em problemas comuns, ajuda da conta do Google. Aí você vai ler todo esse artigo aqui com muita atenção. Pois a resposta que você está procurando pode estar aqui nesse artigo mesmo. Isso aí vai poupar um tempo gigantesco para você. De repente, você nem precisa completar esse relato. A solução do seu problema pode estar aqui nesse artigo mesmo. Fiquem tranquilos que para facilitar para vocês, eu vou deixar o link desse formulário na descrição. E aqui onde tem isso foi útil, você vai clicar aqui em não. E aqui você vai fazer o seu relato, né. Você vai explicar por que você não está recebendo esse código. Coloca todas as informações aqui. Inclusive esse e-mail que você não está conseguindo receber esse código. E aqui eu coloco um exemplo com esse relato aqui, mas não sigam esse exemplo. É só para vocês terem uma noção mais ou menos, ok? Então eu coloquei bem assim. Estou tentando recuperar minha conta do Google, mas pede um código. Tenho o número. Já verifiquei esse número, está correto. Mas mesmo assim o código não chega. Queria que vocês me ajudassem a resolver esse problema. Fico no aguardo e desde já agradeço. Obrigado. E aqui abaixo eu complemento. Este é o e-mail que está causando esse problema. Então eu coloquei assim só de exemplo. Teste1.gmail.com Aí vocês colocam o e-mail de vocês e clica aqui em enviar. Aqui eu sempre trago vídeos relacionados a esse tema. Vou deixar um vídeo aqui nos cards que tem relação com este vídeo. Vou deixar também na descrição e no primeiro comentário fixado. Se esse vídeo ajudou você, deixe like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Ajude também o canal fazendo a sua contribuição clicando aí no valeu. E esse foi o vídeo. Até o próximo vídeo. Fui. Valeu.